O que você vê nessa imagem? Vou te dar 5 segundos pra responder, vai 5, 4, 3, 2, 1 Se você falou um cachorro ou um beagle, você errou Porque tem muito mais de um animal E dá uma olhada só Bem, como vocês viram, não é só um animal Eu avisei, você errou e eu ganhei Então se eu ganhei, deixa o like aqui